E galera, nesse vídeo de StumbleGuys, eu vou estar mostrando os lugares mais secretos do jogo, abaziada, sim, abaziada Em qualquer mapa, a gente tem vários lugares secretos, abaziada, exatamente Em qualquer mapa do StumbleGuys, a gente tem vários lugares secretos, beleza, abaziada Então esse vai ser o vídeo de hoje, vou mostrar os lugares mais secretos do StumbleGuys, beleza, abaziada Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza, abaziada Então só bora aqui, beleza, abaziada Sem mais enrolação, bora mostrar aqui os lugares mais secretos do jogo, beleza Vou colocar só eu, beleza, abaziada Vou colocar só eu, beleza É, tá, primeiro vai ser qual? Esse aqui? Não É, bom, eu acho que, bom, abaziada Primeiro vai ser o Floor Flip e depois vai ser o Canal Climbing, beleza, abaziada Então só bora aqui que eu vou mostrar que o primeiro lugar secreto vai ser aqui no Floor Flip, beleza, abaziada Então vem comigo Bora que bora, galerinha, vamos que vamos, beleza Que eu vou mostrar os lugares mais secretos do StumbleGuys, abaziada, beleza Tá, o primeiro lugar secreto vai ser aqui no Floor Flip, beleza Só deixa eu subir aqui essa rampa, né, abaziada, bora lá Bora, abaziada O lugar secreto vai ser mais ou menos ali naqueles blocos, beleza, abaziada Bem ali naqueles blocos, beleza, abaziada Ó, bem aqui nesses bloquinhos, beleza, abaziada Ó, tá, deixa eu passar Aqui está o lugar secreto, abaziada Ué, ué, cadê? Ah, nossa, ai, cara Nossa, mano Nossa Ai, peraí, eu acho que o lugar secreto é aqui, cara Não, doido Desculpa aí Não, doido não, né, meu Deus, cara, meu Deus Não, não é assim Peraí, deixa eu ver O lugar secreto é por aqui, ó Aqui, ó Aqui, abaziada Sim, abaziada Esse aqui é o lugar secreto, abaziada Sim, mano Olha, abaziada Esse aqui é o lugar secreto, abaziada Exatamente Esse aqui é o lugar secreto É o lugar secreto, abaziada Sim, abaziada Olha, se você está vindo aqui e você cair aqui Vai ter uma passagem secreta aqui, abaziada Certo? E daí, quando você estiver jogando com os seus amigos Você pode trollar eles aqui Ai, peraí Deixa eu mostrar de novo Trollar eles aqui, beleza, abaziada? Vem aqui Você está de brincadeira comigo, né, cara? Vem aqui, abaziada Assim, ó Vem aqui nessa Vem aqui nessa lateral aí dos blocos, beleza, abaziada? Então, esse aqui é o lugar secreto do floor flip Beleza, abaziada? Esse aqui é o lugar secreto do floor flip Beleza, abaziada? Bom, abaziada E bom, abaziada Esse foi o primeiro lugar secreto, beleza? E tem outro lugar secreto nesse mapa Só que depois eu a mostro, beleza, abaziada? Depois eu a mostro Então, bora lá Próximo lugar secreto vai ser aqui no... No canal climbe, abaziada Exatamente no canal climbe, beleza? Bora lá, abaziada O próximo lugar secreto vai ser bem aqui no canal climbe, hein? Então, só bora Bora lá, abaziada Tá bom, abaziada? O lugar secreto do canal climbe vai ser bem aqui nessa... Na lateral de cima desse martelo Vocês estão vendo aquele martelo? Sim, abaziada Tá, vou tá vindo aqui, beleza, abaziada? Opa, peraí Vai Ai, ai, cara Meu Deus Eita, noz Mano, que isso? Eu voei, cara Nossa, eu tava tentando subir o negócio ali Peraí Será que aqui dá? Dá nada Nossa, eu tava tentando subir o negócio e daí Cara, do nada eu voei Nossa, mano Do nada eu voei Peraí Vem aqui, vem aqui Vai, boneco, mano O boneco não cai no lugar certo Certo, velho Meu Deus Pou Ih, agora vai Foi nada Quem falou? Quem disse vai, né? Quem disse? Vai 3, 2, 1 e... Vai Vai, agora vai Tem que ficar bem aqui Ih, sua abaziada Cara, e daí tu vem aqui devagarinho, beleza? Tu vem aqui devagarzinho E daí tu pula aqui Ai, 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 ai Cara, meu Deus, mano É muito difícil Ah, abaziada É muito difícil, cara E daí o tempo O tempo já, já vai acabar, mano Ó Tu vem aqui Ah Tu vem aqui devagarzinho E aqui está o lugar secreto Não, vou mostrar de novo Vou mostrar de novo Tô nem aí, abaziada Tô nem aí, mano Vou mostrar de novo Mano, o tempo está acabando muito rápido, hein, cara Não, abaziada Vou mostrar de novo Dessa vez quase eu a mostro Quase que eu a mostro, beleza? Mas o lugar secreto é bem ali mesmo Beleza, rapaziada? Só vou mostrar um pouquinho da... Um pouquinho da mais da metade, beleza? Só vou... Só vou mostrar um pouquinho mais da metade Da lateral do lugar secreto Beleza? Bora lá, rapaziada Bora lá, mano Tá Tá, dessa vez eu não vou demorar muito, beleza? Tem que ser bem rapidão Então vou lá Vou usar rasteiro Porque é rasteiro rápido Tá Vai Ih, agora vai, agora vai Agora vai Foi Tá E daí Tu vem aqui, rapaziada Tá vendo? Tá vendo? Não, não Não cai boneco Valeu Não cai Boneco não cai Aí, vai Não cai boneco Não cai Isso Uhul Uhul Isso, rapaziada Rapaziada Esse aqui é o lugar secreto, mano Não Do nada eu caí, cara Do nada eu caí Nossa, mano Mas, nossa Do nada eu caí Mas, então, rapaziada Aquele ali é o lugar secreto Do estômago gás Beleza, rapaziada Beleza? Cai de novo Então, rapaziada Aquela lateral ali roxa Aí em cima É o lugar secreto Do estômago gás Beleza, rapaziada Então, rapaziada Esse aqui foi o lugar secreto Do cano climbe Beleza, rapaziada Ó, é bem ali No negócio roxo Beleza, rapaziada Beleza? Então, bora lá Pro próximo lugar secreto Né, rapaziada Só deixa eu testar Mais uma vez Se o tempo não acabar, né Se o tempo não acabar Bora lá Ora É, não vai, né Rapaziada Ui, agora vai Foi, foi É, rapaziada Mano, quer saber de uma coisa? Deixa pra lá, né Bora ir pra Bora ir pro próximo lugar secreto E bora lá, rapaziada Que o nosso próximo lugar secreto Vai ser aqui no Lost Tempo Beleza, rapaziada Tá? Ora lá O nosso próximo lugar secreto Vai ser aqui no Lost Tempo Beleza, rapaziada? Ora lá A gente vai tá vindo aqui Do lado, beleza? A gente vai tá vindo aqui Beleza? Ó Vem Não Pera aí Pera aí, rapaziada Não era assim, cara Ai Bora lá Tá, mano A gente vai ter que subir aqui, ó E daí Não, pera aí, mano Cara, eu tô tentando fazer um negócio De subir aquele negócio ali, ó Sabe Ai, mano Cai, cara Meu Deus Tá, não era pra cair, mas Bora lá 3, 2, 1 E Vai Ah, não foi, mano Que lugar difícil Olha, eu tava Eu tava tentando Sabe Pera aí Eu tava tentando subir ali, rapaziada Mano Ah Galera Eu queria subir ali, mano Só que não dá, cara Olha isso Pera aí Tá Deixa eu vir mais pra cá Pula Pula, pula, pula Não Mano Meu Deus, cara Tá Não dá pra vir pra cá, cara Ai Não, baseada É meio que Impossível Sabe Não dá pra subir Bem ali, cara Como é que Sabe aquilo, cara Meu Deus Como é que Sobe Como é que Sobe, cara Vem, vem, vem Não É Não sei como é que Sobe Olha, meu boneco Foi de barriguinha Que da hora Não sei como é que Sobe aquilo, ó Baseada Eu só sei que é assim, ó Pula Pula Não, é impossível Galera É impossível subir isso aqui Baseada, ó É impossível, mano É impossível Não tem jeito Baseada Não tem jeito Bom, o tempo acabou aqui Beleza Então, bora lá Próximo lugar secreto Do mapa Beleza Bora lá Próximo lugar secreto Do mapa Beleza Bora Bora lá, baseada Cara, eu selecionei aqui O mapa Tilefall Beleza, baseada Eu selecionei aqui O mapa Tilefall Beleza Então, bora aqui Beleza, baseada E nesse mapa Tilefall, baseada Bom, galera Nesse mapa aqui Tilefall Tem vários lugares secretos Como esse, ó Esse aqui é um lugar secreto Você pode ficar escondido Aqui, ó Que ninguém vai te ver Eles só vão Saber procurar Qual é o caminho Beleza, baseada Então, ó Esse aqui é o lugar secreto Do Tilefall Beleza, baseada E tem outro lugar secreto Aqui, baseada Que Que é pra você Vir aqui Beleza Daí tu vem aqui Daí Pronto, viu Daí tu fica aqui Baseada Assim O outro lugar secreto Do Tilefall Baseada Esse aqui Ficar escondido Na árvore Baseada Ficar escondido Na árvore Aqui, beleza Baseada Que é um lugar Muito da hora Beleza, baseada Dá até pra se esconder Direitinho Beleza, baseada Então, esse aqui é o lugar secreto Da árvore Beleza, baseada E tem outro aqui, baseada Ó Tu vem aqui Ai 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 Cara Meu Deus Tá Tem outro aqui Beleza Ó Bom, baseada E tem outro lugar secreto Aqui no Tilefall Beleza, baseada Beleza, mano Então, baseada Esse aqui foram os lugares secretos Esse aqui foram os lugares secretos Do Tilefall Beleza E agora Bora para o último lugar secreto Beleza, baseada Então Vem comigo Bom, baseada Aqui no Tilefall Peraí Tilefall Não, né Floor Flip Aqui no Floor Flip A gente tem outro lugar secreto Beleza, baseada No início do vídeo Eu amostrei O lugar O lugar secreto, né Certo Que é dos blocos E agora O lugar secreto Vai ser Partinho daqueles bloquinhos Beleza, baseada O lugar secreto Vai ser lá naquele martelo Beleza, baseada Então Bora aqui Beleza O lugar secreto Vai ser bem aqui No martelo Beleza, baseada Beleza Tu vem aqui Beleza E daí Ai, cara Cai Não era para ter caído Que saco Ai, meu Deus Viu Eita Bora lá Galera Você Peraí Você vai ter que vir aqui Mano Você vai ter que vir aqui Beleza E daí Você vai ter que pular Na boia Beleza, baseada Peraí Peraí Cara Está muito difícil Mano Tu vai ter que vir aqui Pular aqui Pular aqui Isso Pular bem altão Pular bem altão Nossa, baseada Nossa Caraca Baseada A gente quase conseguiu A gente quase conseguiu Subir no outro lugar secreto Do floor flip Baseada Tu pula aqui Pula aqui Pula aqui Pera 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 Vai Isso E daí Tu continuar aqui Não, peraí Vai Vai Vai, cara Não vai Mano Não vai Baseada Não vai Oxe, eu voltei tudo Mano Ah Ah, eu acho que não dá Mais pra fazer Esse lugar secreto Não Peraí Peraí Tu vem aqui Devagarzinho Baseada Devagarzinho É, não deu Mas vamos Baseada O lugar secreto É bem ali Em cima daquele martelo Beleza, baseada O lugar secreto É bem ali Em cima daquele martelo Beleza, baseada Então, baseada Esse aqui foi o vídeo Beleza Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho É óbvio Beleza, baseada Ativa o sininho Aí das notificações E obrigado por assistir Fiquem todos com Deus Até a próxima E... E... Tchau Vou embora